O torcedor do torcedor, agitada nas arquivontadas, autoriza o árbitro, bola rolando para o torcedor de Figueirense. As filas na antecipação, boa intervenção do zagueiro do Figueirense, que passa... Perigosa, Tadeu, vai fechar dentro da área Wellington, escandeio para o Figueirense. A bola acabou atingindo ali no Espinosa, ataque com perigo, o Figueirense, Tadeu, bateu para fora. Ô Tadeu, você fez o mais difícil, o ataque do Figueirense foi muito bom, a defesa do Cruzeiro tentou fazer uma linha, o Fabrício estava adiantado, dava condição. Ô Tadeu, invadiu a área cara a cara, olha lá, bateu com o lado de dentro do pé e acabou ferrando o Figueirense. O Cruzeiro adiantado, Marquinhos Paraná, o toque, bateu de primeiro o Guilherme, o desvio, escandeio. Escandeio para o Cruzeiro, Guilherme com a chance do arremate, fez o chute, saiu fraco, se dirigindo para a cobrança do escandeio, Jadilson. Fabrício, está recuado o Figueira, Camilo aparecendo, vindo de trás do Camilo, a cabeçada do Eldon para fora. Fora! Que chance perdeu o Eldon! Foi a melhor jogada do Cruzeiro até agora, jogada bem trabalhada, o Camilo se movimentou muito bem. E aí a cabeçada do Eldon para fora, primeira finalização realmente perigosa do Cruzeiro. teve a chance de tirar o primeiro zero do placar o Eldon e não conseguiu. Aí o Cruzeiro, Guilherme, Magal chegou portando, errado, Guilherme foi para o chão, pênalti! Pênalti para o Cruzeiro! Pênalti para o Cruzeiro, Guilherme. Vai para a cobrança, vai para a bola, perna direita, bateu, gol, gol! Gol, Guilherme para o Cruzeiro! Sai da frente, o Cruzeiro abre o placar no Mineirão! Para a alegria do torcedor presente! Comemoração em azul e branco nas arquibancadas! Guilherme Canto, direito do goleiro Wilson! Cruzeiro 1, Ligueirense 0, Bob Faria. Bateu muito bem o Guilherme, ameaçou uma paradinha, não chegou a fazer a paradinha, mas tirou o goleiro da jogada. Mais atrás, Jonathan recebeu, olhou para o gol Jonathan, encheu o pé, Wilson! O toque na entrada da área, corta a luz e o Guilherme recebeu na frente! Bateu para o gol o Wilson, olha o Camilo! Conseguiu tirar, evitar aquele que seria o segundo gol do Cruzeiro, o Anderson Luiz. Ataque envolvente do Cruzeiro. Aqui os Paraná, o toque para o Jonathan, que agora ataca, invadiu a área, bateu para fora! Está valendo mais 45 minutos de futebol para Cruzeiro. E Figueirense, muito bravo, ficou o Jadilson. Olha só o Figueirense atacando e com perigo, bateu e para fora! Chute errado do Ramon, Bob Faria. O seu Beltrame não está querendo apitar muita falta. Fiquei a beça, desequilibrado. Diogo! Vai avançando! Diogo! Deixou para trás o Camilo, jogava individual do Diogo, adiantou a bola! Fabrício! Recebeu de volta o Camisa 5 Cruzeirense. Na esquerda pedido o Bolo Eldon. Ela chegou até o Wagner, ataca o Cruzeiro, Wagner. O canhoto Wagner. E camisa 10 no time. Olhou para a área, o cruzamento do Eldon! GOOOOOOOL! O Eldon! De cabeça! Fechando dentro da pequena área, aproveitando o cruzamento. Do Leia Wagner, o Eldon. Já havia perdido duas oportunidades claras de gol. Dessa vez, ele conseguiu sacudir a rede do Figueirense, o Eldon! Canto direito do goleiro Wilson! O Eldon! O Cruzeiro! Se mantém na frente, agora mais tranquilo no placar. Com mais um gol, vence por 2 a 0. A beira do gramado, o Franklin esperando para entrar. Agora que eu quero ver! No mano a mano! Camilo não conseguiu acompanhar na corrida, agora sim! O Espinosa! Parece que puxou o atacante do Figueirense. Essa é a impressão que ficou. Também fiquei com essa impressão. Olha, o Cruzeiro precisa tomar cuidado. Não dá para deixar o Espinosa para tentar ganhar na corrida. Ele não ganha na corrida de atacante nenhum. Camilo reclamando de quem? Então nada de mais sério com o Camilo. Come umas bananinhas aí que a coisa fica tranquila. Potássio. Potássio é bom. Wagner. Pode tocar para o Jonathan. Fiz o giro, Wagner. Prendeu. Bola para o Fabrício. Confirmando a substituição da equipe do Cruzeiro. Saiu o Camilo para a entrada do Eli Carlos. Eli Carlos, número 14. Olha o Jadilson. Ele encara a marcação do Franklin. Jadilson. Conseguiu passar. Chegou ali de fundo. Entre as pernas do marcador. Olha só o toque. A sobra. Weldon. Gol! Weldon. Pegou de primeira. Depois da belíssima jogada. Do lateral esquerda, o Jadilson. Começou a jogada do gol. De maneira individual, o Jadilson levantou a cabeça. Tocou rasteiro. No que a defesa rebateu. Weldon. Perna esquerda. O Cruzeiro faz mais um. 3 a 0 para cima do Figueirense. A jogada do Jadilson foi espetacular. Agora o Zagueirão também ajudou, né? Tirou ele completamente desequilibrado. E o Weldon bateu. O martinheiro tem que bater. Não é qualquer um que chuta uma bola assim, não. Olha só a jogada do Jadilson. Tocou para o Guilherme. Pode bater para o gol em cima do Wilson. Parece que é o Cleiton que vai para a bola. Bateu por cobertura e para fora. Dois jogadores lá na frente. E a bola passou. Edu Salles. Cara a cara. Foi para o drible. Edu Salles correndo atrás da bola. E conseguiu evitar o primeiro gol do Figueirense. O goleiro Fábio. Chance perdida pelo Figueirense. Que reação do Fábio. Por outro ângulo desequilibrado. Esticou o braço direito para tirar. O Léo Fortunato fez um favorzão à defesa do Cruzeiro. Passou batido na bola. E termina. No placar do Mineirão, Cruzeiro 3. Figueirense 0. A você que acompanhou a mais esse jogo. Nosso abraço. Valeu. Até a próxima.